Olá, bem-vindos a mais uma aula do Pré-Enem Legal. Professor Oziel aqui, professor de linguagens. Vamos dar continuidade à nossa preparação para o Enem deste ano, correto? Pessoal, papel e caneta na mão, pegue seu caderno para fazer sempre as observações, as anotações desse nosso revisional, que é o Pré-Enem Legal. Vamos lá? Gente, aula de linguagens de hoje, nós vamos começar a falar um pouco sobre a interpretação de textos. E claro, sempre que nós vamos falar de interpretação de textos, nós vamos falar sobre o significado das palavras. Para dar início aí, temos aí essa tirinha do Armandinho, que diz assim, no primeiro quadrinho aí eu tenho, vendo um cartaz, né, está escrito vendo o pôr do sol, e uma fala, quanto quer pelo pôr do sol? E aí a resposta, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. E aí no último quadrinho, novamente ele diz, aproveite para ver também. No caso aí, obviamente, tenho certeza que você entendeu, eu tenho o uso, né, do caso de ver aí, do verbo ver, da palavra ver, em dois sentidos, né, de estar à venda, no caso do verbo vender, ou de venda aí, de ver, de enxergar. Ele está vendo, não vendendo o pôr do sol, mas enxergando o pôr do sol. Para nós falarmos de interpretação, de semântica, coloquei aí esse mapinha mental para você fazer aí suas anotações, e também se você quiser, se estiver no YouTube, dar uma pausa no vídeo para você anotar no seu caderno, e se não, tira um print aí no seu celular, para que você possa estar passando a limpo esse nosso mapinha mental. É importante, muitas aulas, vocês passarem a limpo a informação, aquilo que nós estamos passando para vocês, tá? Vamos lá. Gente, primeiro, semântica. Toda vez que nós vamos falar de semântica, que aparecer lá na prova esta palavrinha, semântica é significado. Então, as relações semânticas são, portanto, as relações de significado, significativas de uma palavra, tá bom? Pessoal, é claro que algumas dessas relações semânticas, elas não aparecem diretamente na prova. Muitas delas estão implícitas no texto, não apenas na prova de linguagens, mas nas outras provas também, tá bom? Primeiro, gente, a polissemia, poli, eu tenho muitos ou vários, semia, você já associa aqui, semia, semântica, significado. Então, eu tenho uma mesma palavra, uma palavra com vários significados. Temos aí o exemplo da palavra cabeça. Cabeça do grupo seria o líder do grupo. Cabeça do prego seria aquela partezinha redondinha ali de cima do prego. Como nós temos a cabeça como parte do corpo. Então, uma mesma palavra com muitos, com vários significados, tá bom? Gente, quando nós falamos de semântica, eu tenho também certeza que vem à mente de vocês, os sinônimos, né? Sinônimos, antônimos, a sinonimia. O professor nem sabia que exigia essa palavra. Sinônimo, né, gente? Você estuda isso aí desde o sexto ano. Sinônimos e antônimos. Sinônimos, palavras com significados parecidos ou iguais, né? Na verdade, a gente considera como significados iguais. E antônimos com significados opostos. Temos exemplos aí de sinônimos. Um exemplo de sinônimo belo e bonito, tem o mesmo significado. E antônimo, nós temos aí feio e bonito, que é o oposto de feio àquilo que é bonito. Então, sinônimo, gente, lhe ajuda muito lá na hora da sua redação. Já que nós sempre relacionamos a nossa prova de linguagens à prova de redação. Por quê, professor? Eu posso muito bem, ao invés de ficar repetindo muitas palavras, você pode muito bem utilizar sinônimos ali no seu texto. E já existem até dicionários de sinônimos. Lá, quando você for escrever sua redação, você pode pesquisar, justamente, coloca lá no Google, no seu buscador, essas palavras que são sinônimos para que você possa não ficar repetindo ali as mesmas palavras. Isso aumenta o seu repertório. E falando nisso, tem algo que é bem interessante de você utilizar também na redação, que é o que nós chamamos dos hiperônimos e os hipônimos. Hipônimos. Professor, o que é isso? Hiperonímia. Hiponímia. Hiperônimo. Hiper. É algo grande, né, pessoal? É algo exagerado, né? Hiper. É algo pequeno, menor, mais centrado. Então, eu tenho a hipertensão, já ouviram com certeza essa expressão, né? O hipertiroidismo, né? O hipertiroidismo é a pessoa que tem problema lá na tireóide, aula de ciências da natureza, né? Aula de biologia lá. Você vai estudar um pouco sobre essas doenças, com certeza. Então, sempre associem. É até uma dica você associar, uma dica de semântica aí, gente. Dica de interpretação. Sempre associem palavras que você não sabe o significado ou que têm dúvidas sobre o significado a outras que, em língua portuguesa, têm a mesma escrita, que isso vai facilitar na hora de você saber o significado delas. Uma dica que eu dou também muito para os alunos, estude sobre o processo de formação das palavras, né? Hiper, aqui, gente, é um prefixo, é uma expressão, é uma partezinha da palavra que vem antes ali no início e que tem um significado. O A, por exemplo, é uma letrinha ali que, em língua portuguesa, quando ela vem antes de algumas palavras, expressões, ela é uma negação. Então, isso faz com que você aprenda muito as palavras, gente, você estudar como que as palavras são formadas, tá bom? Então, o hiperônimo ou a hiperonímia é quando eu tenho o sentido mais abrangente de uma palavra, de uma expressão. O hipônimo, portanto, é quando eu tenho um sentido mais específico. Temos aí dois exemplos. Ao invés de ficar, lá no texto, eu vou escrever sobre gato, professor. Mas, ao invés de eu ficar repetindo gato, gato o tempo todo, eu posso muito bem colocar ou animal que faz referência a esse gato. Como eu posso estar falando sobre animais e, em algum momento, eu vou especificar aí gato. Poderia citar outros exemplos, como carro, automóvel. Ao invés de eu falar sobre, citar carro, posso colocar automóvel, que é um veículo, por exemplo, que seria um hiperônimo. Professor, eu vou escrever sobre a dengue. Dengue é um nome específico, né? Mas eu posso muito bem falar sobre a doença, a epidemia, enfim. Poderíamos citar aqui vários exemplos de hipônimos e hiperônimos. O que mais? Tenho certeza que você já ouviu essas outras três expressões ou já estudou. O que é a homonímia, pessoal? A homonímia é quando eu tenho palavras igual... Homo igual, né? Já dá uma dica aqui, ó. Homo também. Homofonia. Professor, fonia vem de som. Nímia, pelo que o senhor já explicou, então vem de nome, de palavra, né, gente? Então, homonímia, palavras iguais com sentidos diferentes. Existem palavras que elas são homófonas, ou seja, ela tem uma mesma pronúncia. E existem palavras que são homógrafas, que ela tem uma mesma escrita. Temos um exemplo aí, o morro, né? Eu posso muito bem ter o morro como substantivo. Aulazinha básica de língua portuguesa. O que é substantivo, professor? Palavra que dá nome às coisas. Então, morro é aquela elevação de terra, pedras, e aquilo é o morro. Como eu posso ter muito bem morro como verbo, né? Do verbo morrer aí, eu morro de saudades da minha terra, né? Que no caso aí seria até uma metáfora, né? Bem, pessoal, o que seria então a homofonia, igualdade fonética da pronúncia, do som, entre duas palavras, ou entre uma palavra e uma expressão? Temos aí como exemplo, aço e aço. Aço aqui, o ferro, né, o metal, aço. E o aço de assar, eu aço carne. No caso, eu, o Zé, eu não aço, porque eu não sou muito bom cozinheiro, tá, gente? Vou dizer logo. Paronímia, professor. Paronímia, paro, são palavras parecidas, com significados diferentes. E isso, muitas vezes, essa aqui é a paronímia. Até dá uma dica para você pesquisar um pouco mais, alguns exemplos de paronímias, ou parônimos, né? Que são essas palavras, tem a escrita parecida, mas com significados diferentes. Que isso faz, muitas vezes, você errar lá na hora da prova. Nós temos iminente e nós temos eminente. Um que diz que é algo que vai acontecer, ou algo que está subindo, que está se elevando, né? Ou até, você já ouviu com certeza, a vossa eminência, né, gente? Então, eu tenho algo, algo grande, algo elevado, e como eu tenho aí, algo que pode acontecer a qualquer momento. Professor, como que isso aparece na prova? Como que isso aparece lá no Enem? Vamos lá? Gente, questão Enem 2019, questão 23, da prova azul. Essa é uma clássica questão para a gente falar um pouco sobre os sentidos, sobre os significados. Vamos lá. Temos aí um cartaz que está escrito, né? Do lado esquerdo do cartaz temos esse sapato, pela questão do cadastro, embora lá na prova, e aí talvez na tela para você não está com a melhor resolução, mas você percebe que é uma imagem de um sapato, de um calçado ali desgastado, o calçado do pé esquerdo aí com o cadastro ali um pouco bagunçado, enfim, você já sabe que é um calçado desgastado. E temos o texto verbal do lado direito do cartaz. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Temos aí os órgãos, Prefeitura de São Paulo, que são aí os promotores desse cartaz, dessa propaganda. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal, a essa frase que eu acabei de ler, tem o objetivo de criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Professor, eu sei que os refugiados vivem condições terríveis, pessoal, mas é esse o objetivo do cartaz? Ou será que esse aqui é um destrator de extrapolação? Tem uma informação além do que aparece no cartaz. Letra B, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados? Eu também sei que esses refugiados, obviamente, muitos que vêm de localidades extremamente distantes do nosso país, eles percorrem, sim, uma longa trajetória, mas isso não é o objetivo do cartaz, né, gente? Incentivar a campanha de doações para os refugiados não é o objetivo, né, gente? Da imagem do calçado, não é esse. Letra D, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. E letra E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Quando nós temos uma outra palavra, uma outra expressão que nós utilizamos muito, né, gente, em língua portuguesa, que é o vestir a camisa, né? No caso aqui, vamos calçar os sapatos, né? Vamos aderir a essa causa, né, gente? Essa é uma questão aí em que você conseguiria responder, achar, obviamente, a alternativa correta, que o professor já deu spoiler, a partir dos sentidos dessa expressão. Mais uma questão. Gente, Enem 2012, questão 103, prova azul. Temos aí uma charge, né, gente? Rede social. Rede social, temos uma placa, né? Rede social, e aí a fala do que seria a representação de um pai de família, né, que do nosso lado esquerdo da charge, provavelmente a esposa, e algumas crianças aí. Pelo menos nós temos aí, hein, oito crianças, oito guris, oito meninos nessa rede. Aí a fala do que seria o pai de família aí. Rede social, aqui em casa, é outra coisa. Quando nós falamos de rede social, gente, rede social é uma expressão aí polissêmica, né? Quando você lê rede social hoje em dia, você já associa a quê? Aos diversos aplicativos, as diversas plataformas de comunicação. Nós tínhamos lá atrás, agora vamos descobrir a idade do professor, lá o Orkut, recentemente nós temos agora Instagram, Facebook, dentre outros. Facebook já está quase aí, as pessoas não utilizando tanto, né, mas ainda é um meio de comunicação de massa, é uma rede social muito utilizada ainda. Você já associa a essas plataformas, esses aplicativos de relacionamento, né? No caso aqui, quando ele fala de rede social, é óbvio, né, e até o desenho, a representação de uma rede, a rede de embalar, e aí ele fala rede social, rede da sociedade, ou rede desse grupo familiar dele aí. Quero ver uma rede com tanta resistência, hein, gente? Caber dez pessoas numa rede, é uma rede muito boa. Gente, olha só a alternativa aí, a questão, o enunciado da questão diz o seguinte, O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos, como disse, o desenho, a representação ali da rede, e, no caso aí, o visual, né? Nós comentamos, pessoal, em uma das nossas aulas anteriores, sobre a intertextualidade, né, sobre os elementos que são implícitos e explícitos, né? Quando você vê ali a palavra, a expressão rede social, você já remete a algo que você conhece. É justamente essa leitura que eu fiz aí rápida da charge, que comentei lá na nossa aula sobre intertextualidade. Vamos lá. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Ela recorre a quê, gente? Letra A. Polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular. Letra B. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Gente, há esse novo significado do termo e outra coisa. Letra C. homonímia, mesmo o quê? Mesmo nome, descrito igual. Para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica? Não, né, gente? Letra D. personificação, ou seja, caracterização aí, materialização de algo, personificação. Próximas aulas, vamos falar sobre figuras de linguagem, personificação, ou também chamada de prosopopeia. Aparece muito lá nas nossas provas, né? Na sua escola, a prosopopeia, ou a personificação, é a mesma coisa, é uma figura de linguagem. Quando eu tenho objetos inanimados ou sem vida, tendo características humanas. Então, a personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Não necessariamente, né, gente? Nós não temos essa limitação de o mundo virtual ser apenas o mundo rico. E letra E. Antonímia, para comparar. Antonímia, professor. É, gente, acabamos de ver sobre isso, hein? Para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Não é esse recurso, ou a frase proferida, ela não está recorrendo a isso aí, né, gente? Essa frase, uma questãozinha simples, está recorrendo justamente à polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular, tá bom? Gente, temos aí o endereço para que vocês possam ter mais acesso a algumas outras informações a respeito desse conteúdo. E, claro, quando nós falamos de interpretação, gente, nós falamos muito de leitura, tá bom? Então, sempre, sempre, infinito e além, vai aparecer lá no seu Enem, nas questões de linguagens, essa palavrinha semântica. Então, toda vez que aparecer semântica, já escreve lá do lado. Sentido, significado. E, claro, muitas vezes, se for um texto literário, temos uma aula sobre texto literário e não literário, hein, gente? Vai ser um texto não literário, portanto, eu tenho significados mais restritos. Agora, se for um texto literário, eu tenho, sim, a polissemia, os muitos significados, tá bom? Essa foi a nossa aula do Pré-Enem Legal de hoje. Até a nossa próxima aula, aqui, com muitas dicas para vocês. Até mais!